Pesquisas realizadas pela repórter fotográfica Sandra Cavalcante conta de forma romantizada e sensível a trajetória de vida do médico e ex-deputado estadual, agora vereador, enfim, está naquela dança ali das cadeiras, ele voltou agora à Câmara de Vereadores, Manuel Marcos dos Santos. É o doutor Manuel Marcos. Acompanhe na reportagem. O Marco de Manuel em cartas, relatos e memórias. A obra de autoria da jornalista Suzy Guimarães conta em detalhes a história e a trajetória de vida do médico e deputado doutor Manuel Marcos dos Santos. Para mim foi um grande prazer, uma grande honra escrever a história de alguém que deu a sua vida inteira para ajudar os menos favorecidos. Doutor Manuel, eu venho contando a história dele um pouco romantizada, mas não deixei de ser realista, porque ele nasceu lá em Santo Amaro, uma infância simples, humilde, e chegou até aqui como médico, como homem público e continua socorrendo e ajudando tantas mulheres que necessitam nesse estado. Eu acho que é uma grande luta pela causa feminina. Agora, todos já conhecem a minha trajetória, todos já conhecem o meu caminhar. Agora, vai ter certeza da minha história. Isso é que é muito importante. É o que eu aconselho a todos os jovens, adolescentes, as crianças e ao povo em geral. É muito importante que você tenha uma trajetória de dignidade para que a sua história seja digna. Natural da cidade de Santo Amaro das Brotas, doutor Manuel teve uma infância humilde e transformou sua vida por meio da educação. O livro traz relatos de quem acompanhou a evolução profissional de doutor Manuel Marcos. Me sinto muito feliz, porque inclusive faço parte do livro com depoimento. Conheço o Manuel Marcos no tempo de estudante. Ele trabalhou com meu marido, o doutor José Calumbi Filho. Frequentou muito a minha casa. Conheço o Manuel Marcos depois, reencontro como profissional. Um profissional de um coração maior que ele. Relação professor-aluno. Um aluno bom, estudioso, cumpridor do dever. E depois como médico, trabalhando. E agora deputado, né? E aí ele tem muitas coisas a fazer pelo Estado de Sergipe. Doutor Manuel é referência no Estado no trabalho de caridade à população mais vulnerável, atuando como médico cirurgião, ginecologista e obstetra. Falar de Manuel Marcos é falar de uma pessoa muito especial, né? Manuel Marcos trouxe meu filho ao mundo há 21 anos atrás e eu não poderia deixar de vir aqui para exigiar-lo, né? Eu tive minha filha com ele, minha filha agora com 40 anos e a minha filha teve minha neta com ele, que agora está com 23 anos. O que esse momento representa para você? Um momento único, né? Para um médico e um político, né? Que deu o seu nome, né? O Estado de Sergipe, né? Na medicina, também é referência mundial na pesquisa de anemia falciforme entre a população negra. Eu, enquanto ministra de Estado dos Direitos Humanos, descobri este homem aqui em Sergipe. E como eu ia fazer um encontro mundial, internacional, para nós estudarmos as doenças do povo preto, e aí eu disse, não, eu vou buscar esse homem. Eu cheguei até o doutor Manuel Marcos e ele foi, mas o homem deu uma aula assim, com perfeição, com competência, com didática, com tudo. E aí outro dia eu disse a ele, doutor, nunca mais eu tive sossego, porque todo mundo agora, os médicos do mundo todo, me ligam pedindo seu contato. O lançamento do livro reuniu amigos, colegas, familiares e admiradores do médico e político no hall da Assembleia Legislativa de Sergipe. É muito querido, né? Uma pessoa que já trouxe tantas pessoas ao mundo, só por isso já seria uma pessoa para nós festejarmos. Mas o doutor Manuel Marcos é um amigo que eu não sei mais nem quanto tempo eu tenho de amizade, uma pessoa que me deu, me concedeu o título de cidadão aracajuano. Essa honraria que eu tenho com muito carinho, porque eu me sinto aracajuano, me sinto sergipano. Foi o único caminho que eu encontrei, de sair de uma criança negra, pobre, de Santo Amaro das Brotas, para me tornar médico. E o médico de um coração generoso como eu sou. Que às vezes eu digo, eu não sou o médico, eu sou um instrumento na mão de Deus. Ele que me fez médico.